O que é isso? Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi da meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira Poeira, montou na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé quebrou to Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé quebrou to Maria, nem Margarida nasceu Valer-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudou de vez Onde foi que eu errei? Foi assim que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi da meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé quebrou to Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé quebrou to Maria, nem Margarida nasceu Tchau, tchau